Fala galera! Vamos gravar mais um vídeo com os pequenos príncipes. Eu tô abaixada aqui porque tem que ficar na altura deles, né? Você tá de croque. E qual será o tema de hoje? Quer contar, Zorro? No teatro da vida, quem faz papel de palhaço sou eu. Vou mostrar pra vocês. Para, 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 para. Não, assim tá bom, tá? Ou tá feio? Acho que eu tenho que encostar no sofá, porque eu vou encostar ali e daí a gente vai montar a árvore, né? Aqui tá bom? Aí você pode puxar a almofada pro cantinho da sua perna que tá apertando a celulite. Aí, isso. Vamos lá? Então, gente, estamos aqui nessa festa. É só a gente sentar no chão, os meninos já acham que vai rolar a maior festa, né? O Bolt é sempre o fujão. Bolt, vamos gravar com a mamãe? E o que será que vai rolar aqui, gente? Vem cá. Calma. Vem lá, Bolt. Vai lá. Participar. Êêêê. Agora sim. Eu já tô pronta pra gravar. Família toda reunida. Já sabem o tema? As quatro. Dingombel, dingombel. Vamos gravar a nossa montagem da árvore de Natal. Êêêê, todo mundo vai participar. Então, eu vou colocar tudo aqui no chão. Aqui está a nossa belíssima árvore, que vamos descobrir agora como que a gente vai montar ela. Então, vamos montar a árvore? O que é isso? Pão. Aqui nós temos as bolinhas. Tá me tirando, mãe? Tô mostrando mais de perto pra vocês. Vou deixar tudo aqui. Mãe vai tirar daqui, ó. Mas a gente vai montar junto. Aqui a gente tem alguns enfeites que nós vamos colocar na árvore. Temos pinhas, temos pequenos bonecos de neve. É tudo bem pequeno, tá, gente? Proporcional ao tamanho, né? É tudo mini. Temos pequenos papais noéis. Gente, esse papai noel é horrível. Horrível. Olha a cara dele. Dá medo. Sorro, vem aqui pra você montar a árvore comigo. O bolche foi embora, Fran. E claro que não podia faltar a estrelinha pra enfeitar a nossa árvore. Então vamos começar a montagem. Eu já comecei já, Fran. Você que tá atrasada aí, ó. O que mais que falta? As luzes. Eu vou buscar as luzes. As luzes da cidade. Vai puxando assim, ó. Eu sei como é que puxa uma árvore, Fran. Ah, você sabe? Sei. Tá bom, então. Vai, então. Eu sei fazer. Ela acha que eu não sei. Toda vez é assim. Olha lá, o zorro vai começar a rodar, ó. Trovejou. E essa árvore? É de fazer xixi, não é? E temos aqui algumas luzinhas de Natal que a gente vai enfeitar no final pra vocês verem qual vai ser o resultado final. Então eu vou sentar e vou ajudar. Essa é a árvore dos meninos, né? É do tamanho deles, olha. Olha, é bonitinha, né? Uma graça. Acho que assim, né, Fran? É, na verdade. O que aconteceu com esse aqui? Não sei. A gente põe ele aqui assim, ó. Aí, ó, ficou bom. É, pode ser. Ficou bom. Certo. Montamos. E aí? Gostou? Agora vamos botar os enfeitos. Você gostou? Olha que legal. Agora eu vou pegar as pinhas. São só três pinhas que a gente tem, ó. Vamos botar aqui pra todo mundo ver de longe também. Vamos botar três pinhas. Gente, o comedião, ele vai começar a pegar as coisas agora. O que a gente coloca agora? Os bonecos de neve? Pode ser. Então vamos ver. Ó, que bonitinho. Uma graça. Os bonecos de neve. Vamos separar bem. Ó, pra você. Não, mas não pode pegar. A mãe vai colocar aqui na árvore. Tá bonitinha, né, hein? Ó, aqui. Agora eu tenho que colocar uns... Ah, vou colocar esse aqui, ó. Desse lado. Agora vem os papais noéis. Que são horríveis. Jingle bell, jingle bell. Ó a cara dele. Gente, ela tá ficando bonitinha. Pega esse aqui. Isso. Leva pra mamãe ali agora. Pega esse aqui. Leva pra mamãe. Ai, tem isso daí ainda. Quando é que eu vou enfiar isso daí? Por volta, Fran. Mas era esse primeiro. Você não sabe montar uma árvore, Fran? Era esse primeiro, antes dos enfeites. Ô, meu pai. Ó, eu zo... Ela... Gente, eu acho que na verdade era antes esse daqui, tá? É que assim, a gente acha que não sabe montar muito bem uma árvore de Natal. Eu acho que não, tá? Então comente aqui se era antes ou se tá na ordem certa. Mas eu acho que era antes, Fran. Vai ter luz? Vai. E a luz é depois, gente? Ou é antes? A luz é a última. Nem terminou a árvore e já tá caindo tudo. E aí, Zo, o que você tá achando? Nunca vi pior. Agora? Tá meio amontoada aqui, eu acho, Fran. Tá meio amontoada aqui? Tá, tem que distribuir um pouquinho, eu acho. Melhorou? Não mudou nada. O que importa é a vontade de fazer. Não, a gente tá super animada. Tá descabelada, na verdade, eu acho. Que bonitinho, gente. Olha. Os enfeitinhos de Natal. Gente, faltou as bolinhas. A Fran tá ótima pra arrumar. Não, é que foi muita coisa com a árvore. Faltou bolinha, faltou luz. A luz eu vou pôr agora. Você tá dando beijo no seu irmão? E o Bolt não quer participar, amor? O Bolt não quer. E essa estrela? Olha que coisa mais linda. É a estrela especial. Segura aqui a luz. Deixa eu ver se essa é a branca ou a amarela. Vocês perceberam que a Fran tá querendo botar o Brasil em São Paulo, né? Sabe aquele banquinho de madeira, Emily? Pega lá pra gente. Ela tem que ficar em cima. Tá, mas ou eu seguro a lâmpada ou eu pego o banquinho. Pode soltar aí, daí você pega o banquinho pra gente. Pois não. Ela é minha ajudante. Traz aqui. Brinquedo. Ele não sabe o que escolher. Você não tá sabendo o que escolher, filho? Pega lá pra mamãe o brinquedo. Ai, que brinquedo legal esse. O que que é isso? Vocês viram que a Emily tá me ajudando pra caramba, né? Vocês não sabem o calor que tá aqui. Só que vocês sabem que a Fran é assim, né? Tipo assim, eu vou ajudar ela, mas ela fala tudo o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu só pedi pra ela pegar a luz até agora. Ou o banquinho. É como se eu não ajudasse. Tipo assim, não, eu vou botar o negócio aqui da esquerda pra direita. Ela vai falar que é da direita pra esquerda, entendeu? Vem, vem. Eu só pedi pra você pegar o banquinho até agora. Olha que lindo! A árvore de Natal. Essa luz não é específica pra essa árvore, mas é claro que a gente quis economizar, né? Mamãe mão de vaca. O Natal vem vindo. Gente, tem tanta coisa nessa... Eu vou mostrar de perto. Calma. Não, tem tanta coisa nessa árvore que se botar mais alguma coisa, a árvore cai. Não, ficou feia. Olha isso. Meu Deus. Ai, nossa árvore de Natal. Gente do céu, vai ficar sem a luz. Gente, essa luz não ficou boa, não. Aí você foi, mexeu, mexeu, mexeu e não vai usar luz. Vocês acharam que a árvore ficou legal? Dá pro gasto, né mãe? O que você achou, zorro? Péssimo. Tá legal essa árvore? Não. Mais ou menos, né? Não, tá ruim mesmo. Tá muito cheio de coisa. Exatamente. Ah, ela tá bonitinha, vai. Não, mãe, tá muito feia. O que você achou dessa árvore, gente? Comenta aqui, o que vocês acharam dessa árvore? Olha ela de frente, você tá olhando ela de costas. Deu bem certo ou deu bem errado? Olha aqui, que bonitinha. Olha aqui, gente, vou virar. Dá até pra pôr um negocinho vermelhinho aqui embaixo. Deu certo ou deu errado? Eu não sei, tô achando meio estranha essa árvore. Ela parece tudo, menos uma árvore, porque tem tanta coisa vermelha nela. É que não dá pra colocar luz, Emily. Linguaruda. A estrelinha ficou fofa. Deixa o seu like, mesmo que você tenha achado horrível essa árvore, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Essa é a árvore dos pequenos príncipes. Qual o lugar dela? Pronto! Pronto! A árvore dos pequenos príncipes. A árvore foi colocada ali. Tá pronta. Gente, a Emily já falou, mas não custa lembrar. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo. A gente agradece pra gente poder produzir mais conteúdos pra vocês. Falou, gente! Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo!